E agora vamos voltar para o terreno da agropecuária Começando com ovelha Ovelha, tudo bem? A gente vai falar em português ou em... Vamos falar em berrol Berrol, né? Berrol é o que faz o bé É berrol que chama? É berrol Você falou agropecuária, pensei que ia comer capim Não é por aí, só um apelido só Estourei a garganta, estourei a garganta Comprei uma porra de um bar aqui em São Paulo Me laçou Os caras mandavam eu cantar Lá todo dia eu estava cantando, cantando Estourei a garganta Aí eu tive que entregar Quer dizer que esse bar durou pouquíssimo tempo? Ficou um ano e meio só Horrível, nunca mais Eu nunca vi uma propaganda feita de uma maneira... Então escolhi a bativa Quer dizer que quem canta não pode ter bar Não, é porque o pessoal ia lá e dizia Ovelha, eu vim aqui para ver você cantar Ovelha, eu vim aqui para ver você cantar Não, eu entendi, isso eu entendi E você toda noite tinha que cantar De terça a domingo, até deixava de fazer os meus shows Para ficar cantando naquela porcaria lá Mas já foi, não quero mais Como era o nome do bar? Não, vou falar não Cobra Porque o bar continua lá, né? É cobra O nome do bar é cobra? Cobra, botaram o nome de cobra no bar É cobra Cobra e não paga Como é que você começou a cantar, ovelha? Comecei a cantar cantando Ah É uma maneira diferente A primeira vez que eu vim aqui A filha já começou a tirar a barata da minha cara Eu passei Mas tem oito Até isso faz oito anos que você não vinha aqui Faz oito anos que eu viajei, voltei, viajei Voltei agora, estou com a carreira internacional Lá em Frankfurt Tem a Mônica que toma conta da carreira do ovelha Espera, mas quem está em Frankfurt? É, Frankfurt A Mônica mora em Frankfurt A Mônica é sua em Frankfurt? A Mônica é uma das pessoas que me representa fora do país Ela faz Frankfurt, faz Stuttgart e faz Bergamo Não, Bergamo é uma cidadezinha da Itália É Monique, Monique São três cidades ali perto Ah, e o nome dela é Mônica? Mônica Aí ela faz Monique Ela faz Monique Ela faz a cidade ali pertinho E a gente vai, volta, vai ser bacana Aí fui de uma vez E deu certo, vamos fazer de novo Agora aqui em São Paulo a gente tem as outras pessoas que me apresentam É diferente Eu, por exemplo, vou viajar agora dia 1º de setembro para Terezinha Vou fazer 20 shows Vai eu e o Francis Lopes É um cara que eu faço parceria com ele há 15 anos Função Vamos ali, a gente vai Terezinha, vai Simplicio Mendes, aí vai 20 cidades Aí vai fazendo, vai e depois volta, passa um mês parado Depois volta de novo e vai gravando o disco e... E viajando E viajando Acabei de gravar o 23º e vou fazer o lançamento brevemente Tem aqui, ó Aqui, tem aqui, é esse aqui? Esse aqui é o 22º Ah, então não precisa mostrar isso aqui Precisa Então, pronto, tá aqui 22º 22º E aqui tem um DVD, ontem, hoje e sempre É, tem canções maravilhosas Agora o cabelo aqui tá mais bem cuidado Aqui Aqui, a gente quando vai fazer fotografia, a gente dá um trago na lã, né? Pra ficar mais... Dá um trago Quem botou esse nome, ovelha? Chacrinha Chacrinha, ele colocou esse nome em mim em 1979 Alô, Terezinha, esse garoto parece o Ovelhinha E aí botar o apelido de Marcha Fogo Ah, por quê? Porque eu sou homem, botar o apelido de feminino em mim Não, a ovelha não tem sexo Não é que você não tenha É que você nunca roubou, bicho Não é sacanagem Não, a ovelha pode ser honra, pode ser macho Você já viu, você já viu o ovelho, o carneiro? Ué, é o... É quando pega a ovelhinha lá, no chibinho dela, a bichinha grita Sabe qual é o problema? Porque... O que é o problema? O problema é o seguinte Não, eu tô falando sério O problema é o seguinte O apelido feminino no homem Aí o cara não vai gostar Mas é que ovelha não tem gênero É como... Jiboia Jiboia O rapaz pode ser chamado de jiboia Por ter até um físico avantajado Puta, esse cara é um jiboia E é feminino, ah, jiboia A gente terminou o show, né, Eric? Terminou o show lá em Frankfurt, né? Aí o pessoal tem o hábito de botar você num local Tomar banho, bota perfume, tá? Aí lá vem um monte de alemãozão lá, tudo Eu vou ficar na filha pra tirar fotografia com Dolly Dolly a puta pro pariu, bicho Aí o cara... Dolly Dolly, bicho Não tem o nome de Dolly O nome é... O que foi? O apelido é ovelha Ele não quer saber É da família dos caprinos Tudo é... Pode Mas você aqui vai ser Dolly Mas não é bonitinho? Dolly Vai mudar o nome lá Ovelha é... Agora, quem é esse senhor que você apontou ali de barba? Ah, o Ringo O Ringo de cabelo branco é o Ringo E o de barba branca é o Eric São representantes do ovelha fora do país O Ringo aqui no Brasil, ele fora do Brasil Ele faz Austrália Ele não é o Mônica Não, é o marido da Mônica Como tem ovelha, eu também... sei lá Ele é... Você... Você fala português, Eric? Fala, português Fala português E é casado mesmo com... Com a Mônica É casado com a Mônica? E você fica na Austrália, a Mônica fica em... A Mônica fica na Alemanha, em Munique E eu tô aqui por enquanto Vocês são casados há quanto tempo? 30, 40 anos? 27 anos Pois é, por isso que dura Um tá na Austrália A outra tá na Alemanha Tem que durar Vai durar pra sempre Eu passei O mês passado, eu digo Eu falei pro Ringo Eu tô com a saudade, bicho Da patota Faz sempre que eu não faço programa do jogo Aí eu tava passando Aí eu fui na Rádio Globo Ali na rua, ali, né Passei numa casa lá E tinha um carimpém lá atrás Eu falei assim Pô, é o Bira, cara Ali É o Bira que tá ali parado Eu fiz a volta do carro Quando eu parei na frente do negócio Eu desci pra dar um abraço pro Bira Tinha um cara lá em pé Eu falei Pô, o rapaz falou Quer comprar alguma vela, alguma coisa Falei Não, eu pensei que era o Bira Ele falou Não, ali é o Zé Eu falei Zé? Eu tô procurando o Bira É a entidade lá do Jô Ele falou Não, aquele é o Zé O Zé Pilintra Entendi, né? Eu confundi o Bira Com o cara que tava em pé lá Ele falou Eu vou contar lá pro Bira Não, é sério Era uma estátua Era uma estátua O cabelo todo branquinho Era uma estátua É que eu não enxergo Eu tiro, eu não vejo nada Foi assim que eu me lasquei Quando eu olhei a entidade lá Põe os óculos Põe de novo Olha aí Parece filho do Sibuca Não Com os óculos assim? Eu coloco óculos pra ter a fotografia Porque se eu tirar sem óculos Eu fico parecendo fantasminha Ninguém vê o rosto Aí botando óculos Fica mais Mas o Bira Tem muita gente que manda e-mail Dizendo Olha Eu vejo sempre uma entidade Sentada Que lhe protege Uma entidade que ri muito É o Bira Às vezes confundem com uma entidade Tadinho Tadinho por quê? Tadinho Porque o pessoal pega muito no pé dele Ele é tão legal Ó Vamos ouvir uma palhinha aqui Do Te Amo Vamos lá Ah O que mais posso dizer? Com essa música é legal Eu queria que a cada ano Saísse uma música dessa Uau, uau, iê, iê Vai Porque você não vem ver Eu só Um pouco, nós poucos Vou Essa distância de você Vai Cê Tadinho? Uau, vou Eu me entreguei, por isso peço o quê? Uma carta, por favor, meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Sem você não me dê Todo o amor desse mundo Só pra você eu me peguei Só pra você eu me peguei Muito bem! Ovelha, você nasceu aonde? Eu nasci em Olinda Quando eu nasci eu ganhei um pé de coco de presente O pé de coco está lá até hoje dando coco Engraçado que a água é tão docinha Eu nasci na rua Nova Olinda, o número é 472 E quando eu estava nascendo, saindo de dentro de mamãe Aí o dedinho falou Olha o que eu trouxe pro anjinho um pé de coco Aí plantou o pé de coco, o pé de coco hoje tem minha idade 22 anos, é isso? Não, eu tenho mais É pra falar, é? Não, não precisa falar, imagina Eu vou, eu falo minha idade porque eu pareço que tem menos mesmo É verdade Qualquer que seja a sua idade, você parece muito menos Aliás Quando vocês riem aqui, você queria que vocês estivessem aqui A gente fica nervoso Que nervoso, você lá fica nervoso Você é cínico? Eu não sou cínico Nervoso, não Nervoso nada Bobilha Você teve um problema com a senhora de um prefeito? Como é que é essa história? Lá, esse bicho A gente fica fazendo música séria Fazendo as coisas bacanas É, cantando Dizem que sou louco Vou amar você Fazendo clássicos De repente, começaram a me pedir músicas de duplo sentido E eu não sabia que eu tinha uma veia Depois que eu cantei o Bochecha, 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 Bochecha Aqui no programa O pessoal começou a me pedir músicas Aí eu comecei a fazer E a primeira que eu fiz foi uma música chamada Boceta, Cabeluda Só que, só Não, é sério mesmo Só que quando eu comecei a cantar na cidade É você Você Está cabeluda É você está cabeluda O É que se a gente falar assim Você está cabeluda Eu acho que o sotaque Não, não existe É, que fica mais gostoso Você Você está cabeluda Você está Explica muito E você fala Você está cabeluda, amor Tá o sotaque Faz com que Fique gostoso Não, é o O normal que se fala é Tudo bem Você está bem Você está certo Você está bem Está certo Está certo Está cabeluda Enfim O cabelo da moça A Sônia falou assim Oi, mulherzinha Por que você não cortou o cabelo Mulher, você está cabeluda Eu digo que é um tema Aí saiu o que? Canta, canta pra gente É assim, ó Repara só Você está cabeluda Você está cabeluda Você está cabeluda Seu cabelo eu vou votar Você está cabeluda Você está cabeluda Você está cabeluda Você está cabeluda Só que para me agradar Hoje eu estou me convidando Para ir comigo no forró Quero você Toda bem depinadinha Cheirou se gostosinha Estou me levando Uma lã Estou me convidindo Ter um corte no cabelo Se olhe no espelho Cabeluda Você está cabeluda Você está cabeluda Eu quero Esse cabelo curtinho Eu acho que ia me encher o fio Só que eu digo Para dali Você está muito cabeluda Corre um pouco, não aguda Deixa um pouco para eu agradar Você está cabeluda, amor Você está cabeluda Você está cabeluda Seu cabelo curtinho Você está cabeluda, amor Você está cabeluda, amor Você está cabeluda Acorde para me agradar Pronto Como é que você vai conseguir cantar Com o Terico rindo, vira rindo Aí você tira a pessoa do zero Me engasguei Olha pra aí Nada ninguém leva a sério A pessoa fica querendo maldar uma coisa absolutamente inocente Chama-se ingenuidade É A pessoa faz uma música homenageando a buceta E aí Não No cabelo O cabelo da mulher E aí A mulher do prefeito Foi aí que falou assim A mulher do prefeito Foi aí que falou assim Minha gente Eu vou cantar uma música nova Que o meu amigo Francis Lopes Vai gravar na banda dele E aí tá O cara gente fina Meu amigo 25 anos A música chamou assim Você está cabeluda Ela falou assim Benha Tira esse safado do palco Ainda E eu fiz assim Safado é você Aí foi quando o Ringo Foi explicar pra ela Ele vai cantar uma música De duplo sentido Não tem Eu quero dar uma fodidinha com você Eu quero dar uma fodidinha com você Como é que é? Eu quero dar Eu entendo assim Como é que é? Eu quero dar Uma fodidinha com você Eu quero dar Como é? É uma fugidinha Quero dar uma fugidinha Uma fugidinha Ih caralho Eu esqueci Eu esqueci Eu não sabia desse negócio aí não Aliás Fugiu A gente Tem outra música Que o senhor tem Dado pra Agora parece que você Antes de cantar essa música Você disse Agora eu vou cantar uma música Em homenagem A esposa do prefeito É verdade? Você falou isso? Falei Falei Aí realmente Eu fui tentar Jovem Era um pouquinho Você foi querer corrigir Eu fui corrigir Aí ó Me lasquei Porque quando eu fui corrigir Foi pior ainda Falei Olha Essa música não tem Não tem malícia não Essa aqui também Que eu vou cantar pra você Em homenagem a você Não tem malícia não Aí já tinha resolvido Me deram uma dozinha de uísque Eu fiquei meio tonto Aí eu comecei a cantar Essa aqui ó Uh Uh É bom demais Uh 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 É bom demais Uh Uh É bom demais Nossa aqui no lego Toda o que eu pego é que faz Vocês Uma vez Uh 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 É bom demais Mais um Uh 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 É bom demais Mais um Uh 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 É bom demais Mas aqui, mulher gostosa, porque o certo ela faz Hoje à noite vai ter muita barriga Mulher falando besteira e cachaça pra beber De madrugada, quando encerra no forró Eu vou te levar pra casa, pra gente fazer amor Quero você, toda fofa aí, Joutinho Cheirosa, que gostosinha, me levando pra ganhar Se faz no pé do vidro, aquele velho gritinho Um susto de carinho, é bom demais Outra vez O, o, é bom demais O, 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 é bom demais O, 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 é bom demais Nessa quimoleca, ela o meu pé Ela faz pro Não tem, não tem, não tem sacanagem Não tem mesmo Tá na cabeça das pessoas É claro É uma mulher fazendo É bom demais É esposa do Bira quando ele chega em casa Ela fica na janela fazendo Essa música quer mais gravar Essas duas canções quer mais gravar Meu amigo Francis Lopes É um puta de um amigo meu, cara Legal Ele vai me dar por cada música 150 reais vai dar 300 Assim de uma vez só? Vai pagar de duas vezes O Eric ali, o empresário, ficou muito satisfeito Ele falou pra pedir 2 mil Eu falei 2 mil é muito, né? Ele levou 20 mil e te deu Diz que foi só 300, né? Foi só 300 Foi isso Eu reparti, fiz em duas vezes, hein? É, tá vendo? Mas o cara merece O cara é gente boa demais Eu queria saber o seguinte, ovelha Você canta em inglês também? Naquela vez que eu vi Eu cantei quase umas 6 músicas Cantei Love Heart Cantei Sally Cantei Philly Só não cantei Fly Aí eu tava falando pro... Pra alguém Fly Ovelha é cantar uma música legal Eu pensei em cantar tantas canções Eu digo, poxa Como no meu show eu tô fazendo Baile do Ovelha Que eu já faço há 20 anos Aí deu certo As pessoas pedem Eu começo a cantar as canções antigas Eu canto 8, 6, 6, 8 músicas minhas Aí eu começo a cantar as canções De antigamente Aí eu começo a puxar Love Heart Eu começo a puxar isso aqui Eu começo a cantar as canções 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 Amém. Eu só cantei pelo tensão, né? Não, foi maravilhoso. E o seu inglês é do norte da Inglaterra, não é? Não, é do norte do norte. É do norte do norte. O norte da Inglaterra ia sacanagem, né, bicho? Gente, eu conversei aqui com o Ovelha. É, eu também adorei. Querido, muito obrigado. Não quero que você fique tanto tempo sem voltar. Tá aqui o DVD também do Ovelha. Olha aqui, tá aqui. E já estamos aguardando o próximo, né? Ah, o próximo vai ser na Mira do Rock, que é um disco feito pelo João Plinta e pelo Sátee Pesalti. É um disco muito legal, muito rico de harmonia. É um disco até caro. É caro porque foi gasto quase 70 mil reais nesse disco, né? É um disco de grita, de baixo, batera, teclados e sopros e etc. Ó, Jô, deixa eu dar meu show aqui. Calma, calma. Não, não deixo. Não? Não, não deixo. Eita, eu coloquei. Eu falei que eu não deixo. Toda vez ele faz isso, cara. Sou eu que tenho que falar. Dia 2. Moral, bicho. Dia 2 de setembro em Teresina, dia 3 no Simplício Mendes, no Piauí. Tem mais alguma coisa? Você quer dizer essa lista inteira? Não, só seis. São vítimas, só seis. Não, não. Aí é muita coisa. Tem uma turnê. Ele quer que eu diga tudo. Que vai dia 2, Paulistana, dia 4, Simplício Mendes, dia 6, Santa Cruz, dia 7, Picas. Picas? Picos? Picos. Tá escrito na letra dele. Falta de respeito, meu Deus. Dia 10, Neras, dia 11, Flores. Flores. Tá aí, pronto. Posso jogar pra você, já sabe de quando. Pode, não tem o endereço aqui que eu vou fazer o negócio amanhã. Você precisa mesmo do endereço? É só o e-mail, só o site. Rigo 1988. Qual é? Arrobaline.com. Aqui? Live. Aí, eu botei aqui, ó. Ah, não, tá aqui. Come ovelha, ponte o almoço. Não, senhor, tá aqui atrás. Tá aqui. 14, 17, em Pernambuco? É, aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó. Onde foi que eu botei essa porra, caralho? Rapaz do céu. Achei, achei aqui. Onde é que eu botei? Rapaz, olha só. Peguei o papel errado isso aí. Pegou o papel errado. Ovelha, parabéns. Obrigado. Daqui a pouco a gente... Achei, ó. Rapaz. Eng zincâro. A CIDADE NO BRASIL